O Instituto Metrópole Digital lançou uma nova plataforma para serviços em saúde. Agora, as clínicas da UFRN vão ser integradas por uma plataforma digital, o SIG Saúde. Menos papel e mais segurança para as informações. Essa é uma das propostas da plataforma computacional de serviços de saúde da UFRN. 50 pessoas dos diversos serviços de saúde da universidade que têm a capacidade de voz ativa para justamente decidir ou ajudar nessa concepção do sistema. Então isso vai fazer, naturalmente, está fazendo com que a gente consiga ter uma base de dados riquíssima e que contemple essas diversas especialidades. Na prática, o sistema será um prontuário unificado que sempre estará de posse do paciente. Fala de qualidade de atendimento, qualidade de evolução do tratamento e qualidade de gasto público. No século que nós estamos, não é passivo que aceitamos ou venhamos aceitar o custo excessivo que um paciente gera porque prontuários não se comunicam e não se conversam. O projeto, desenvolvido com recursos da UFRN, conta com seis professores da universidade, doze alunos bolsistas, além de alunos voluntários. Há contribuição científica e tecnológica para a sociedade. Mas, dessa forma, também a gente complementa a formação do aluno como graduado e como pós-graduado porque ele atua na prática da realização do desenvolvimento dos sistemas de informática que nós temos aqui. Então o aluno tem a oportunidade de complementar as suas aulas com atividades no próprio ambiente de ensino quando ele vai, de fato, exercer uma atividade profissional. O sistema tem previsão para entrar em funcionamento no mês de setembro. Tanto o público interno quanto o externo terá acesso ao serviço. O paciente pode, do seu celular, por exemplo, agendar uma consulta, bem como conferir seus dados clínicos, obviamente que respeitando as questões éticas, ele vai se logar com o seu login e com sua matrícula para ter acesso às informações que a eles são permitidas. Obviamente, nem todas as informações serão permitidas. Porque tem informações que são de cunho de utilização apenas de profissionais de saúde. E o público externo também vai ter o seu login e a sua senha. Para que, quando chegar ao processo de atendimento, o prontuário dele possa ser totalmente acompanhado.